Nesse vídeo eu vou te ensinar como aumentar a segurança do teu site em WordPress, afinal existem diversos vírus e ameaças na internet e ter um site hackeado pode ser uma situação extremamente estressante. Então nesse vídeo eu vou te ensinar como deixar o teu site em WordPress o mais seguro possível e pode ficar tranquilo que você vai fazer isso em poucos minutos. Fala pessoal, tudo bem? Rodrigo aqui do canal Aprendendo Sites, seja muito bem-vindo para mais um vídeo. E antes de eu ir para a tela do meu computador, eu só peço que você não esqueça de deixar o like nesse vídeo, porque isso me ajuda muito. E também já se inscreve no canal caso você queira aprender tudo sobre criação de sites de forma simples e objetiva, beleza? Vamos lá então. Beleza então pessoal, estou aqui já no meu painel do WordPress, eu estou nesse site aqui que inclusive eu ensino a criar em uma aula completa aqui do canal, vou estar deixando o link aqui no card do vídeo, você pode estar conferindo depois. Que é um site para construtor aqui e tem blog integrado, enfim, tem várias páginas aqui, um site bem profissional. E eu criei ele, só que ele não tem segurança nenhuma, né? Então eu vou vir aqui no meu painel do WordPress mais uma vez. E para deixar o nosso WordPress bem seguro então, a gente vai vir em plugins, adicionar novo. Vou pesquisar aqui por security, em inglês, assim. Aqui então tem vários plugins de segurança para o WordPress, eu vou estar instalando esse aqui, ó, All-in-One Security. Esse plugin é bastante usado, tem mais de um milhão de instalações ativas e é um plugin bem fácil de você estar configurando. Vou instalar ele aqui. Vamos aguardar um pouco. E beleza, vou clicar em ativar aqui. E antes de eu ir para as configurações do plugin, só algumas observações importantes então, tá pessoal? Não adianta você instalar esse plugin, configurar ele bonitinho, fazer todo o passo a passo. E aqui você ter, por exemplo, plugins piratas instalados no teu site em WordPress. Então, eu já presenciei vários casos aí de clientes que vieram até mim, né, com sites em WordPress aí, com plugins piratas que, cara, acabou perdendo o site inteiro só por usar um plugin pirata. Então, no caso aqui, ó, eu estou usando o Elementor, que tem na própria biblioteca de plugins aqui da WordPress. Estou usando o Elementor Pro, que é ativado direto do site oficial, 100% original, licença. E estou usando o Essential Addons for Elementor. Então, são todos plugins originais. Então, toda vez que você até for comprar um plugin aí na internet, sempre compre direto do site oficial ou de algum fornecedor de confiança, tá? Para não estar adquirindo aí plugins piratas que vão prejudicar o teu site. Então, esse seria o primeiro passo de todos para manter o teu site seguro. Isso se aplica tanto a plugins quanto a temas. Sempre use tudo original, beleza? Outra observação muito importante, vou vir aqui, ó, usuários, todos usuários, é a senha do teu site em WordPress. Vou vir aqui, ó, no editar o admin. Olha, aqui você pode vir aqui, ó, e definir uma nova senha. E o próprio WordPress, ele te dá uma senha fortíssima. Então, ó, a senha que ele me gerou aqui, tem letras maiúsculas, tem letras minúsculas, tem números e tem símbolos. Então, é uma senha fortíssima que você precisa colocar também aí no seu WordPress. Não adianta você vir aqui e colocar, por exemplo, uma senha 123, desse jeito assim, ó. Aí, o teu site vai ficar muito fácil de ser hackeado também. Vou clicar aqui, então, em definir uma nova senha. Vou deixar essa senha aqui, ó, depois do vídeo eu vou trocar a senha. Então, ninguém vai conseguir acessar igual, tá? Vou estar atualizando o perfil aqui. Então, essas duas observações importantes, tá? Plugins sempre atualizados também, né? E sem plugins piratas. E use uma senha fortíssima, tá? Agora sim, a gente vai vir aqui, ó, em segurança WP. Apareceu essa opção aqui e eu vou vir aqui no painel. E olha só que legal. Esse plugin aqui, ele mostra um medidor de segurança, que vai de 0 a 505. E atualmente, o meu site aqui, ele tá no 10. Ou seja, ele tá um site extremamente vulnerável. E, cara, na internet tem muitas ameaças, tem muitos vírus, spams. Inclusive, aí na minha caminhada como desenvolvedor de WordPress, muita gente aí já chegou até mim com sites hackeados, né? E aí que tá o problema. Depois que o teu site é hackeado, é muito difícil você estar lidando com isso. Então, muita gente aí que tem o site hackeado, acaba ter que ir refazendo o site totalmente do zero. Só porque não tomou alguns cuidados, né? Às vezes, configurar um plugin ali que demora 5, 10 minutos e acabam perdendo tudo. Então, olha só que legal. Vou vir mais embaixo aqui. Ele tem essa opção aqui, ó, status de característica crítica. Vou clicar aqui, ó, em nome de usuário admin e vou clicar em on. Ó, feito isso, ele vai pedir pra gente editar o nosso nome de usuário. Então, o WordPress, por padrão, ele tem o admin, que é o nome do usuário que vem por padrão, né? Em todas as contas do WordPress e é fácil aí de qualquer um acertar. E o primeiro passo, então, aqui seria você estar editando esse nome do usuário. Então, eu vim aqui, ó, nome de usuário admin e vou botar aqui, ó, Rodrigo Aprendendo Site 50, Rodrigo AP 50. Vou botar esse usuário aleatório aqui só pra ilustrar pra você, então, que ficou um usuário bem mais difícil de alguém adivinhar. Então, eu vou clicar aqui em alterar nome do usuário. Ó, assim que eu cliquei em alterar, ele vai direcionar aqui pra home do site. Então, eu vou fazer o login novamente aqui. Ó, vou colocar, então, aqui meu nome do usuário e vou colar minha senha aqui. Vamos clicar em lembrar e vamos acessar. Tá aqui, ó, acessei novamente meu WordPress. Então, é importante que esse nome do usuário que você gerou e essa nova senha, você salve isso em um lugar seguro pra você não perder o acesso ao teu WordPress, tá? Vou voltar aqui no painel, ó, e pode ver que já aumentou, ó, tava em 10, né, aumentou pra 30. Vou ir mais embaixo aqui e vou selecionar essa opção também. Vou colocar em on. Login, lockout. Vamos colocar em on. Vamos habilitar essa opção, então, aqui, ó. E aqui você tem uma série de opções, ó, por exemplo, tentativa de login máximo, ou seja, 3x, que tá selecionado 3x, né. Então, qualquer pessoa que vai tentar acessar o WordPress, se passar de 3x e ela não conseguir acessar, ela não acertar o usuário e senha, o IP dela vai ser bloqueado. E aqui você configura o período de tempo que esse IP vai ficar bloqueado. Então, ó, tem várias configurações, ó. Você pode estar configurando aqui, vou salvar as configurações. Vou voltar aqui no meu painel, ó. Ó, pode ver que já foi pra 50, então já tá bem melhor. Vamos em aqui, permissão do arquivo, vamos ativar essa opção também. Aqui provavelmente vai aparecer algum botão aqui, ó. Então, vou clicar nele, ó. Conjunto recomendado de permissões. Beleza, ó, pode ver que ficou tudo verdinho aqui. Vamos voltar no painel. Olha só, tá aumentando, aumentou pra 70. Variar o básico, vamos clicar em ON também. Vou ativar aqui. Essas opções aqui, vou ativar todas elas também. Várias dessas opções aqui, pessoal, são algumas opções aí bem técnicas mesmo, que nem precisa a gente entender muito, tá. Mas é interessante, tá tudo ativado aí, que o plugin vai fazer o trabalho bem feito. Então, vou salvar as configurações. Vou voltar aqui no painel. Olha só, já foi pra 110, então você vê a diferença absurda. Vou vir aqui em... Login de usuário. Ó, aqui não tem nenhuma ação necessária. Vou clicar aqui também em contas de usuário. Ó, nenhuma ação necessária. Nome de exibição. Nenhuma ação necessária. Ferramenta de senha. Olha só que legal, o próprio plugin aqui, ele te oferece uma ferramenta que vai mostrar se a tua senha tá forte ou não. Então, a senha mais usada no mundo é essa aqui, ó. Pass. Que às vezes até vem por padrão, né. Então, pode ver que ele tá aqui no mínimo, ó. Então, o ideal, só recapitulando, é sempre colocar aqui letras, números, símbolos. Olha só, pode ver que já aumentou a segurança da senha, tá. Então, se você tiver também sem ideia pra senha, você quer usar uma senha, é ideal sempre vir aqui e escolher uma senha, né. No caso aqui não dá pra salvar a senha por algum motivo, ele só mostra a segurança da senha, né. Mas aí você pode girar a senha aqui, copiar e alterar lá nos usuários, igual eu fiz antes. Vou vir aqui também, em força bruta. Vou ativar essa opção. E olha só que legal, a gente consegue mudar a URL da página de login. Ou seja, aqui no meu WordPress, ó, pra acessar ele, eu sempre vou colocar o meu domínio, .com, barra, wp, tracinho, admin. E isso é um padrão universal. Todos os WordPress são acessados dessa maneira. E aqui você consegue alterar, então, esse endereço aí pra pessoa estar acessando o painel. Então, você pode estar colocando aqui uma palavra diferente. Ó, vou colocar aqui painel, por exemplo. Mas se você quiser, você pode colocar qualquer outra coisa. Ó, coloquei vassoura aqui, só um exemplo mesmo. Então, ficaria site, aprendendo sites, ponto com, barra, vassoura, ó. Vou salvar as alterações aqui, só pra mostrar pra vocês agora, ó. Ó, vou copiar aqui meu wp-admin, dê um ctrl-c aqui. E vou abrindo uma guia anônima, só pra você ver, ó. Então, tá aqui, esse seria o meu painel WordPress, ó. Vou colar. Ó, e apareceu assim, ó. A pessoa não vai conseguir acessar. O painel WordPress fica assim, então, ó. Vassoura. Aí, agora sim apareceu. Vou clicar nessas outras opções aqui, ó. Você pode estar marcando. Essa aqui não dá pra marcar, ó. Aqui em captcha, vamos colocar essa opção aqui, ó. Vou marcar essa opção, vou marcar essa outra. Vou marcar essa outra aqui, vamos salvar. Vou vir aqui também, prevenção de spam. Vou marcar essa opção aqui. Vou marcar essa. Vou marcar essa, vou salvar as alterações. Ó, então você vai estar explorando esse plugin aqui e marcando as opções aí e fazendo as modificações do teu WordPress. Só ouvir mais uma vez aqui no painel. Olha só que incrível, já tá em 200. Então, com certeza, se você fizer igual eu fiz aqui, teu site WordPress, ele vai tá muito mais seguro, tá? Não que ele vai estar livre de vírus, totalmente livre, né? Porque, cara, hoje em dia ninguém tá livre, né? Inclusive, seguido a gente vê notícias aí de sites, de governos que foram hackeados ou até mesmo de grandes lojas, né? Então, isso sempre vai acontecer, né? Mas, claro que tomar algumas precauções vai fazer muito a diferença, tá, pessoal? Então, a aula de hoje era isso, tá? Eu espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários. E eu falo mais uma vez, explore o plugin, tá? Instale o plugin, vem aqui, marque as opções, veja o que faz sentido pra ti. Não esqueça de tá anotando aí, usuário e senha em lugar seguro. Ah, e outra coisa muito importante também, que eu esqueci de falar, é sobre fazer backup do teu site. Então, tem um vídeo aqui no canal ensinando só a fazer backup do teu site em WordPress. Então, não importa o que aconteça com o teu site em WordPress online, você pode ter um backup dele salvo no teu computador pra estar restaurando depois. Então, é importantíssimo fazer backup do teu site, beleza? Não esqueça de fazer isso e de ver também a aula que eu ensino sobre backup, se você quer ter o teu site seguro, tá? Então, a aula de hoje era isso, tá, pessoal? Espero que tenham gostado. Valeu e até a próxima!